Um homem de 23 anos foi encaminhado até a delegacia de polícia civil no final da manhã dessa sexta-feira depois de ter se envolvido em uma suposta briga no terminal urbano. A equipe da guarda municipal foi acionada, foi até o local e descobriu que ele estava com o mandado de prisão em aberto. Eu tenho outras informações com o inspetor Douglas. Como foi a situação lá? Então, nós fomos solicitados via central, onde a denúncia dizia que tinham dois elementos em vias de fato nas proximidades entre a rodoviária e o terminal urbano. Chegando no local, uma das partes que estava envolvida na briga já tinha se evadido e tinham por ali quatro indivíduos sentados ali, com bolsas e tal. E durante a verificação dos nomes dos quatro indivíduos que estavam lá, o nome desse rapaz aí surgiu no banco de dados da polícia. Ele não sabia desse mandado? Não, diz ele que não sabia do mandado. Mas é de 2018 o mandado, né? Então encaminhamos ele até a sétima para ele resolver a bronca dele. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. O jovem, então, de 23 anos foi encaminhado aqui para a delegacia de polícia civil e nós conversamos com ele. Ele disse que foi até o fórum durante os últimos meses e não sabia desse mandado de prisão, desse roubo que aconteceu em 2015 na cidade de Assis, Chateaubriá. Aí de viagem, ia viajar e não deu para viajar e enquadraram eu, um bêbado, arrumou briga com o outro. Aí na confusão, sobrou para mim. Você estava na rodoviária? Não, na rodoviária, para lá de cima, lá é... Terminal? Terminal. Você ia para onde? Para a Ivaterra. Você é de lá? Sou de lá. E aí o pessoal acabou procurando seus documentos, acabou achando que tinha mandado de prisão? É, na verdade eu estava respondendo, né, por isso. Aí chegou no ponto que você, você tem um mandado de prisão, eu fiquei assim, né, eu falei, ué, mas eu estou, né, contribuindo e não sei. Você não sabia? Não, na verdade eu não sabia, porque todo mês chega, de dois em dois, três meses chega, aí é um mandado que vem assim, ah, você tem que comparecer no fórum, o senhor não entende? De uma comissão, hein. Você comparece lá no fórum certinho ou não? Não, eu compareci, todas as vezes eu compareci, que me chamou, sim. Você estava usando tornazuleia? Não, nunca usei. E de quando que é esse roubo? É, foi um sucesso de tentativa. Aí não deu certo e cada um foi para a sua casa e deu isso para todos e... Aí no outro dia eu pareci com o advogado e fui, entendeu? Foi aqui o Marama? Não, foi... Onde que foi? Faz tempo? Ah, foi em 2015. Foi em Assis? Assis, Chateaubriand. E você é morador de Vaté? Sou morador de Vaté, já morei em Vaté, eu estou indo para Vaté. E agora vai ter que ir, agora vai resolver aqui, né? Você vai fazer o que assim, ó? Eu não tenho que falar assim, ah, estão errados, nada, vi, estou aqui para comprar minha, já é. Eu não tenho que falar assim, óh, já é. Eu não tenho que falar assim, óh, já é! Legenda por Sônia Ruberti